Este convite é pra você, mulher. Venha celebrar com a gente nesse grande encontro de canções de fé. Nós faremos um lindo coral de mulheres e você não pode ficar de fora. Nossos ensaios começam no dia 31 de janeiro, às 16h30, na Primeira Igreja Batista de Curitiba. E eu espero você lá. Tchau, tchau.